DJ GH7, solta a botaria porra, solta a botaria Se tua buceta é bandido, meu piru é traficante O barulho é putaria, é piroca, é linguada na vagina das novinhas É piroca, é linguada na vagina das novinhas Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica, ela vai na pica Ela acerta com a xereca, tocando o siriri Ela acerta com a xereca, tocando o siriri O li-li, o la-la No biquinho do ele, eu boto as puta pra mamar Na frente do paridão, eu boto as puta pra mamar O biquinho do ele, eu boto as puta pra mamar DJ GH7, solta a botaria porra Ai, caralho Se tua buceta é bandido, meu piru é traficante O bicho é traficante O bicho é traficante O bicho é traficante O bicho, o bicho, o bicho, o bicho ele é puta rinha É piroca, é linguada na vagina das novinhas É piroca, é linguada na vagina das novinhas É piroca, é linguada na vagina das novinhas Tem que ver o que ela faz, ela não fica inibida Ela vai na pica, ela vem na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela vem na pica Ela vai na pica, ela vai na pica Ela vai na pica, ela vem na pica Ela vai na pica, ela vai na pica Ela acerta com a xereca, tocando o siriri Ela acerta com a xereca, tocando o siriri O lili, o lau O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar Na frente do parida, eu bota as puta pra mamar Na frente do parida, eu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar O bicho, o do ele, teu bota as puta pra mamar